Que tipo de derrota é essa e que postura os líderes têm que ter pra essa semana pensando no jogo da volta? A gente tem que ter a mesma concentração como se de repente tivéssemos vencido o jogo, né? 3 a 0 é um placar amplo, é difícil reverter realmente, mas não existe impossível, principalmente dentro do futebol, né? A gente quando ganha, a gente tá todo mundo rindo, todo mundo sorrindo, mas eu falei algum tempo atrás daquela intimidade? Essa intimidade vai fazer com que a gente corra o dobro pra gente ter que reverter esse placar Parabéns à Ponte Preta que fez um ótimo jogo, aos torcedores que vieram, xingaram, vaiaram, pularam, isso é o futebol Hoje nós não fomos bem, mas é o que eu falei também, nós não somos invatíveis A primeira derrota iria acontecer dessa maneira E é nessa hora que a gente vê os grandes guerreiros, os grandes líderes, os grandes jogadores, sobretudo os grandes times, vão correr atrás Você falou assim de intimidade, né? Vai ter intimidade agora pra cobrar, ter cobrança forte? Já teve cobrança dentro do vestiário, né? Um pai como cobra do filho, às vezes tem que dar uns tapas na bunda, que é bíblico um sapinha na bunda, né? A varada na bunda, isso é bíblico, mas é por amor, então a gente vai cobrar, eu vou ser cobrado, vou cobrar do meu companheiro, né? Mas tudo isso em pró do Palmeiras, eu acho que isso que é importante Perdemos o jogo, agora a gente tá todo mundo chateado pra caramba, sabe? Assim como o torcedor que veio aqui pagou, esperava um grande resultado, mas não tem nada acabado No início da temporada ainda, tem muito que acontecer Glória a Deus, até pela derrota, tudo é glória, como diz a Bíblia, vão continuar correndo Você também entende que o time entrou num nível diferente do da ponte no começo do jogo? Com certeza, eles entraram dentro de campo, entraram bem, entraram ligado E nós não fizemos aquilo que nós tínhamos falado antes do jogo Entrar ligado como eles também Então parabéns a Ponte Preta, parabéns a torcida deles Faz parte do futebol, gente, vamos correr atrás do resultado Obrigado ao Felipe Melo